Olá, neste vídeo eu vou falar sobre a instalação do Samba Server no Linux como PDC. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre esse tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico do Samba como PDC. Esta é uma tela print de um arquivo de configuração do Samba Server como PDC. Sobre, o servidor de arquivos Samba é útil para compartilhamento de arquivos. Neste vídeo você vai aprender como fazer um PDC, Primary Domain Controller, no SintOS 7.2 com Samba Server. No Samba, todos sabem como compartilhar arquivos de forma fácil e rápida. Neste vídeo o PDC também vai ser como perfil móvel, mas o servidor não substitui o Active Directory ou AD. Características técnicas, então basicamente, tem um arquivo de configuração principal em barra etc, Samba, smb.conf com as configurações principais do servidor Samba Server. Desativar o C-Linux. A configuração não funciona se o C-Linux estiver ativo. A criação de diretórios usuários ao final. A configuração tem um diretório público que é opcional, mas pode ser usado para hospedagem de arquivos públicos. O diretório deste compartilhamento público pode ficar em um HD ou o diretório no servidor Samba. Perfil móvel pode ficar na pasta Home, porém, se na instalação do sistema a pasta Home ficar em um HD diferente, é uma boa opção, visto que perfil móvel ou o HD fica muito cheio dependendo da quantidade de usuários do sistema. Finalizando, então, o PDC pode ser configurado para pequenas e médias redes sem problemas. O Samba Server não substitui o Active Directory do Windows Server, porém, é uma ótima opção de controlador de domínio, o Samba Server. No entanto, que o servidor é para armazenamento do perfil móvel, arquivos e outros, porém, controle de acesso e usuários é padrão por PDC. Páginas de referência, então, guia do TI, conf do Samba comentado, guia do TI.blogspot.com.br, Samba PDC como Debian Squeeze, guia do TI.blogspot.com.br, Linux mais Samba como PDC, viva o Linux, viva o Linux.com.br, Samba como PDC testado e funcionando, danielnice.com.br. Finalizando, então, vamos ao conceito prático da instalação do Samba Server como PDC no Linux CentOS, então, vamos ao conceito prático. Agora, então, na instalação do Samba Server como um PDC, eu tenho aqui, então, uma máquina, no caso virtual, e vou fazer a instalação, então, do Samba Server nesse sistema. Fazer, então, logon para fazer a instalação, então, do Samba Server. Vou fazer logon como usuário normal, eu vou deixar um passo a passo de como fazer a instalação do Samba Server na descrição, que é este arquivo de texto que temos aqui, com todas as configurações e tudo mais. A primeira coisa, então, vamos dar em update, para fazer a atualização do repositório, e depois em install Samba, para fazer a instalação do Samba Server. Vou aguardar aqui, inicializar o sistema. Agora, então, com o sistema inicializado, eu vou, então, abrir o terminal. Aqui, no caso, estou usando o sistema gráfico, mas se você estiver usando um sistema em modo texto, usando o PUT, ou, enfim, outros terminais remotos, ou, então, pelo próprio, no caso, o próprio terminal do próprio sistema mesmo, enfim. Você pode fazer estes comandos, digitando, então, su, para entrar no modo superusuário, né, para edição do, para entrar, logar como root, então. E, então, vamos fazer o seguinte, vamos dar em update, dois ex-comerciais e um install Samba, para fazer a instalação do Samba Server, e também, fazer a atualização do sistema. Agora, então, ele está fazendo a atualização, como não tinha nenhuma atualização para fazer, ele segue a instalação do Samba Server. Agora, eu já vou pegar, então, o próximo passo aqui, que é fazer a remoção do arquivo anterior, e, depois, editar um novo arquivo. Vou esperar, então, ele terminar de fazer a instalação, Y, para fazer a instalação. Ele está fazendo, agora, o download, então, do Samba Server, no caso, o servidor, né, de compartilhamento de arquivo do Samba, e, está instalando, e instalou o Samba, no caso, o Samba Server. Muito bem, vamos, então, mover, vou, no caso, dar um remover, né, rm-tc-samba-smb.conf, Y, para aceitar. Vim, barre-tc-samba-smb.conf, para fazer a configuração dele, colar aqui, Enter. Vou, então, dar, no caso, o digital, o insert, e vou fazer a colar, então, estas informações que estão aqui no arquivo de configuração. Vou colar aqui. Muito bem, vamos, então, a uma rápida explicação do que significa tudo isso. Vamos ver, então, o global. Workgroup, vai ser o nome do domínio. Ou seja, tudo que você colocar, por exemplo, o nome do servidor, ponto nome do domínio, você vai colocar aqui o nome do domínio. No caso, aqui, eu vou colocar o nome do domínio de servidor, servidor, teste. Esse nome, você vai precisar saber na hora de colocar, ingressar as máquinas no domínio. Aqui, o nome do servidor, que, no caso, aqui, eu vou colocar srvpdc, servidor de arquivos. Aqui, no caso, a gente vai botar um nome, para esse servidor de arquivos. Servidor de arquivos do... Vou botar minhas iniciais aqui. Só para exemplo, para exemplificação, então, deste tutorial, vou colocar assim. Muito bem, próxima linha, então, a linha adicionar... No caso, essa linha adicionará as estações de trabalho do Samba automaticamente, durante o ingresso delas no domínio. AdMachineScript, no caso, ele vai pegar o barra usr, barra sbin, barra user, add, menos s, barra bin, barra files, menos d, barra var, barra lib, barra nobody. No caso, porcentagem 1. Aqui, ele já vai, no caso, adicionar as estações de trabalho automaticamente, através desse script aqui, que ele vai chamar. Temos também o domain master, que, no caso, ele vai ser um mestre desse domínio. Um preferred master, que, no caso, ele vai ser um domínio master preferencial. Vai ser um domínio local. Vai permitir domínios, logons de domínios, então, vai permitir com essa linha. Vai ter um logon script, no caso, aqui, um arquivinho bat, net, logon.bat. Temos também o logon name, home, e também o logon patch, que vai fazer o mapeamento dessas unidades aqui para os usuários. Temos também o security, que, no caso, aqui, vai ser por user, no caso, usuário. Encrypt password true, ele vai encriptar as senhas que forem geradas nesse servidor. E também o s-level, que, no caso, ali, está sem. Net logon, temos, então, o path, que, no caso, fica os arquivos de netlogon.bat. Então, ele fica em barra etc, barra samba, barra net logon. Permite usuários convidados com guest ok e yes. Browse able, no caso, no, para não visualizar, não ser possível visualizar as pastas desse local no compartilhamento. Pasta pública com os dados. Pode ficar em qualquer pasta diferente desta, ou também em um HD diferente. No caso aqui, é a pasta dados, que fica em barra opt, barra dados. Ela é um guest ok, ou seja, ela tem permissão para usuário, no caso, convidado, sem login e senha. Ok, yes. É permitido ler, yes. É permitido escrever, yes. É force directory mode, que, no caso, ele vai forçar o diretório ser um 777, com chmod 777. A home dos usuários vai ficar em homes. No caso, um valid user, no caso, ele vai pegar o nome do usuário, que está logado. É um guest ok, então ele vai permitir acesso de usuários convidados. Não vai ser visualizado em lista, ou seja, browse able, no. E force directory mode, que temos ali o chmod 777. Aqui, a partir de agora, temos então as linhas que fazem parte do perfil móvel. Então, temos aqui, profiles, que fica em barra home, barra profiles, no caso aqui, o patch. Write table, yes, no caso aqui, ele é, pode ser escrito, né, no caso. Pode ser browse able, no caso aqui, no, ele não é possível ler em listas de arquivos. Ele tem um create mask, no caso aqui, ele vai dar um chmod de 0777 no arquivo, no local, no diretório. Diretório e mask, a mesma coisa. Profile, o ACLs, yes, no caso, ele vai pegar todas as ACLs dos perfis. E, também, temos o force directory mode, que é 777. Vou, então, digitar esc, para terminar a edição, 2.wq, para gravar e sair desse arquivo de configuração. Vamos fazer o seguinte, a criação dos diretórios. Vamos, já pegar esses diretórios aqui, já vou copiar aqui, vou colar ali, já vou executar eles em lote. Então, mkdir-p, barra etc, barra scale, barra profile.pds. Ele criou esse diretório. Ele também criou, barra etc, barra samba, barra netlogon. Ele também criou, barra opt, barra dados, e também criou, barra home, barra profiles. Vamos, então, dar as permissões, deste, no caso, desses arquivos, com o comando, chmod777, barra home, barra profiles, chmod770, barra etc, barra scale, barra profile.pds, chmod755, para barra etc, samba, netlogon. E chmod770, barra opt, barra dados. Então, damos as permissões, vamos criar o script de logon dos usuários. Vou copiar isso aqui. Então, vamos dar um vim, barra etc, barra samba, barra netlogon, barra netlogon.bat e enter. Vou apertar insert para começar a inserir os dados e vamos colocar as informações. Eu vou adicionar apenas uma linha, que é para mapeamento dos dados no cliente. Então, vou colar esta linha aqui, netusex, dois pontos, duas barras, nome do servidor. No caso aqui, você vai trocar pelo nome do servidor, que no caso aqui, é o srvpdc, barra dados. E dois pontos wq para gravar e sair. Gravou e saiu. Agora, então, vamos criar a senha do usuário root, com smb.passwd-a root. Vou colar ele aqui. E vamos criar o primeiro usuário deste servidor samba. Aqui temos, então, o logon do usuário root. Vamos também, no caso aqui, restartar os serviços para ver se não houve nenhum problema. No caso, eu também esqueci de fazer uma configuração e esqueci também de avisar, que é o seguinte. É necessário que a máquina tenha IP fixo, ou seja, o servidor é obrigatório ter IP fixo. As outras máquinas clientes não é necessário. Porém, o servidor é necessário, é obrigatório ter o IP fixo, na rede local no caso. É também obrigatório a desativação do selinux, que eu não expliquei aqui também. Mas antes de ativar o selinux, eu vou dar o comando. É, chkconfig smb-on, dois ex-comerciais chkconfig mb-on, só para inicializar estes serviços durante o boot do sistema, no caso do CentOS. Então, a gente dá o boot, quando der boot no sistema, ele já inicia, ele inicializa, então, o serviço. Muito bem, tem o IP fixo aqui, como você pode ver, que é, no caso ali, 192.18.0.250. Vou desativar o selinux com vim, barra e tc, selinux config. Vamos colocar a seguinte configuração. Em vez de enforcing, a gente pega essa informação aqui, insert, e apagamos, então, o enforcing, colocamos ou permissive ou disable. Vamos colocar disable para não atrapalhar o tutorial. Esc, dois pontos, wq, para gravar isso aí, vou dar um exit aqui e vou fechar este terminal. Agora, eu vou fazer a reinicialização deste sistema, para, no caso, reinicializar para ele resetar as configurações do, do, no caso do, do selinux. Ah, e também esqueci de uma outra coisa que tem que fazer também, que é a desativação do firewall, pois no CentOS 7, ele possui um firewall que também deve ser configurado. Como neste tutorial aqui não é o objetivo fazer a configuração do firewall, eu simplesmente vou desativar. Por segurança, eu recomendo que você deixe o firewall do sistema ativo. Porém, para exemplo deste tutorial, como eu não tenho tempo para fazer a configuração dele, também não posso demonstrar ele aqui. Talvez, no próximo tutorial, talvez eu demonstre a configuração dele. Mas, neste aqui, então, vamos fazer a desativação com chkconfig firewall de off. Muito bem, agora sim, vou dar um exit e vou fechar aqui e reinicializar. Ele já vai inicializar com o selinux desativado, firewall desativado e com o samba server inicializado. Então, vamos reiniciar e vamos aguardar ele inicializar de volta. Agora, então, a máquina que inicializou e eu vou continuar, então, a configuração dela. Agora, então, como eu já havia falado, o selinux, então, está desativado, o firewall está desativado e tudo mais. Pois, eu não vou me ocupar em fazer a configuração do selinux do firewall neste tutorial. Você procure um tutorial do firewall do selinux, talvez, aqui no canal e também na internet para fazer a configuração destes aplicativos. Pois, são aplicativos de segurança que neste tutorial eu não vou entrar em detalhes com relação a eles. Mas, eu recomendo fortemente que você faça a configuração deles para manter o seu servidor protegido. Afinal, temos IPv6 e com IPv6 o servidor de arquivos, se você não botar um firewall, vai compartilhar com toda a internet. Muito bem, vamos, então, fazer logon aqui no servidor e eu vou pegar aqui o endereço de IP, confirmar se o firewall está desativado mesmo. E, também, no caso, pegar algumas informações para fazer, então, a configuração do cliente deste PDC. Esperar ele carregar e já fazer a configuração. Agora, então, a máquina que já fez logon, vamos abrir aqui o aplicativo, terminal, opa, aqui está o terminal. Vamos, então, ver como é que ficou, então, esta configuração do, do, no caso, do Samba. E vamos fazer algumas confirmações aqui, então. Vou logar como root, digitando SU, senha do usuário root. Primeiramente, eu vou dar, então, o comando netstat, menos natat, para confirmar se smbd está on, no caso, aqui, podemos confirmar. smbd on, aqui, também, em IPv6, então, tem conectividade IPv6. Temos, também, o nmbd, também é responsável pelo compartilhamento de arquivos do Samba. Então, está tudo funcionando e funcional. Vou dar ifconfig e está aqui o IP 192.168.0.250. Agora, eu vou, então, no cliente fazer a configuração dele. No caso, eu vou usar uma VM com Windows 7. Agora, aqui, então, no cliente, eu já fiz logon aqui nesta máquina. A primeira coisa que você deve fazer é saber se as máquinas vão se comunicar para fazer a instalação, então, no caso, a inclusão do domínio deste sistema. Vou aqui em todos os programas, acessórios, vou aqui no prompt comando e vou dar o ping em 192.168.0.250. Se as máquinas, por algum motivo, não estiverem se comunicando, você deve estabelecer a comunicação entre as duas máquinas, para que as duas máquinas possam estabelecer a comunicação e fazer a configuração dela. No caso, aqui também, se você abrir o gerenciador de arquivos dos próprios sistemas e abrir aqui na rede, você já vai enxergar a máquina. No caso, o servidor com o Samba Server. Vamos ver aqui se ela carrega. Se você se atentar para estes detalhes, você vai descobrir que as máquinas estão se comunicando na rede. No caso, aqui, ela não apareceu. Mas vamos, então, fazer a instalação do cliente deste servidor assim mesmo. Vou alisar ela aqui. Bom, enquanto ele atualiza aqui, eu vou, então, no servidor para confirmar o nome de máquina. Aqui no servidor, eu vou ter que confirmar, então, o nome de máquina com cat.etc.samb.smb.conf. Vamos confirmar. Aqui temos servidor teste. Vou copiar isso aqui. E vou, então, no cliente para fazer a inserção dos dados. Agora, aqui no cliente, eu tenho, então, que fazer uma configuração que eu esqueci também de fazer, que é a configuração do registro. Você deve, então, colocar, você deve criar um arquivo com o Regidit, no caso, o registro do Windows. Você vai criar esse arquivo. Como eu estou fazendo aqui, você vai pegar o arquivo, você vai criar um arquivo com o bloco de notas, indo iniciar todos os programas, acessórios, bloco de notas. E vai colocar essas informações aqui. Vou colar aqui, Windows Registro Editor, todas essas informações aqui. Vou, então, clicar em salvar. Você vai salvar como, você vai salvar na área de trabalho, pode ser também. E vai salvar com o nome de todos os arquivos. Vai colocar Reg.Reg. Ou um nome qualquer, só que .reg no final. E vou salvar o arquivo. Esse arquivo é só para a gente fazer a configuração do PDC, no caso, do Samba. Pois, com essa chave de registro aqui, ela vai ativar no próprio sistema Windows, a opção de não ficar, no caso, procurando pelo servidor do Active Directory. Como ele não é um servidor do Active Directory, com isso, ele vai, então, não vai procurar um Active Directory. Ele vai procurar um servidor de diretório qualquer sem resolução de nome. Então, vamos dar duplo clique aqui neste arquivo Reg.Reg, que é um arquivo de registro do Windows. Ele vai pedir para executar, sim. Adição de informações, etc. Tem certeza que deseja continuar? Sim, tenho certeza que deseja continuar. As chaves e os valores contidos em C, U, etc. Foram inseridos com isto no registro, ok. Então, ok. O que a gente vai fazer agora? Vamos reinicializar esta máquina cliente. Então, vamos reiniciar e depois que reiniciar, a gente continua a configuração dela, adicionando ela no, no caso, no PDC com o Linux. Então, vamos aguardar ele reinicializar e depois continuamos. Agora aqui, então, a máquina está inicializando e, no caso aqui, eu vou pegar os passapassos de novo. Muito bem, é, aqui já finalizou. Agora é só colocar a máquina no domínio e fazer a configuração dela e adicionar usuários e tudo mais. Eu vou também explicar como faz para adicionar usuários daqui a pouquinho também. No caso aqui, eu vou fazer logon com o único usuário que eu criei, que foi o usuário root, no caso, do sistema. Então, foi o único usuário que eu criei e eu vou colocar ele aqui. Quando for fazer logon com a conta, no caso, como não vai ter nenhuma conta de domínio além do root, então eu vou ter que usar aqui, de exemplo, a do root mesmo. Mas, é óbvio que depois você vai criando os usuários e vai colocando eles no domínio. E também vai logando nas máquinas também, para fazer testes e tudo mais. Muito bem, agora, então, ele carregou finalmente a interface gráfica. E, agora, então, vamos no iniciar, painel de controle. Aqui no painel de controle, vamos na opção sistema e segurança. Depois de ir em sistema e segurança, vamos na opção sistema. Depois da opção sistema, a gente vai alterar as configurações aqui, nome do computador, domínio, configurações de grupo de trabalho, nome do computador, nome completo do computador. Você vai clicar, então, em alterar configurações. Clicando em alterar configurações, você já vai ser direcionado, então, para a tela de inserção do domínio. Aqui, para facilitar a minha visualização, eu vou minimizar essa tela. Eu vou guardar a telinha de configuração abrir. Vai abrir uma telinha como esta aqui para você. É só clicar aqui em, para renomear este computador ou alterar o seu domínio ou grupo de trabalho, clique em alterar. Então, clique em alterar. Ao invés de grupo de trabalho, workgroup, você vai colocar ele membro de um domínio. E vamos colocar o nome de domínio que temos no servidor. Então, no meu caso aqui, eu vou pegar lá no servidor. Aqui no servidor, ele está como... Vou fazer aqui logon de novo. Pois ele entrou na proteção de tela. Vou fazer logon aqui. E vamos ver o que ele está aqui. Servidor de teste. É, servidor teste. Vou lá na máquina cliente novamente. E vamos fazer a configuração. Aqui no domínio, então, eu vou colocar servidor teste. E ok. Vamos ver se ele vai fazer, então, logon no domínio. A partir de agora, você vai, então, colocar uma conta com permissão para ingressar no domínio. No caso, a gente tem apenas o root. Então, vamos digitar aqui root e a senha do usuário root cadastrada no add user que a gente fez lá no servidor. Agora, então, ele está fazendo ingresso no domínio. Agora, então, só aguardar para que ele dê a mensagem final de ok. Agora, aqui, então, ele já me dá a mensagem bem-vindo ao domínio servidor teste. Vamos dar ok. E reinicio o computador para aplicar as alterações. Vou dar ok. E vou fechar. Vou fechar essa outra tela aqui também que ficou aberta. Enquanto ele reinicia aqui, eu vou fazer, então, a configuração. Vou criando os mais clientes no servidor para demonstração. Vou, então, clicar para reiniciar e vamos voltar lá no servidor. Aqui no servidor, então, vamos fazer o seguinte. Aqui temos, para criar o usuário do Samba, a gente tem aqui o comando smbpasswd-a e o nome do usuário. Vamos, então, criar um usuário, que é o usuário, no meu caso ali, o Vanderson. Então, vamos criar o usuário. Vanderson. Vanderson está. Digitar a senha, então, do usuário. Repetir essa senha. E está inserido, então, o usuário. Vamos, também, criar um usuário teste. E vamos fazer a configuração do usuário teste, também, no Samba. Nota que o Samba não tem nada a ver com os usuários do sistema. É, no caso aqui, ele tem a ver, sim. É, você vai precisar criar um usuário no sistema e também no Samba server. Aqui, no caso, eu não consegui fazer o teste. É que o usuário Vanderson já estava, já está no sistema mesmo. Então, vai ter que criar um usuário. Um, o user add. No caso aqui, vamos botar teste. E vamos dar o passwd-test. Vamos criar uma senha para esse usuário. Repetir essa senha. Está pronto. Vamos fazer, então, o smbpasswd-atest. Vamos dar uma senha para esse usuário. Então, repetir esta senha. E, agora sim, temos o usuário teste no Samba, no servidor Samba. Então, é assim. É necessário, também, criar um usuário local, no caso do sistema. E, depois, também, criar o usuário no Samba server. No caso, no smbpasswd-a e o nome do usuário. É necessário fazer isso. Agora, então, eu criei esses três usuários, que foi o usuário Vanderson, root e o teste. E vamos fazer o teste, então, no PC cliente. Digamos assim, no PC cliente, então, com o Windows 7. Vamos voltar, então, no PC cliente. Agora, aqui no PC cliente, veja que a tela de pressione e control de delete mudou. Vamos dar, então, o control de Dell. Aqui, no caso, ele não vai mais usar a conta de usuário local. Vou, então, clicar em trocar o usuário. Para usar o usuário do servidor teste. Então, vamos usar o usuário root. E a senha que eu configurei para o usuário root. Vamos fazer, então, o logon como usuário root. Primeiro usuário que criamos, né. Aqui, já é padrão do sistema. Só, simplesmente, adicionei ele no Samba com o smbpasswd-a root. E, depois que testar o usuário root, a gente vai testar, também, o usuário teste. E o usuário, no caso, ali, o Vanderson, que é o meu nome de usuário que eu coloquei no sistema. E, também, já estava criado. Como é padrão dos sistemas Windows. Ele cria uma área de trabalho nova para cada novo usuário. E, adiciona essas informações, então, no sistema. Lá, na pastinha de usuários, você encontra lá todos os usuários que têm pastas locais. Ele, então, está gerando um novo perfil do usuário. No caso, ele vai gerar local. E, também, vai transferir essas informações para o PDC. Como é um perfil móvel, então, ele vai transferir essas informações para o PDC. Agora, então, é só aguardar para que ele faça isso. Essa transferência, então, dos arquivos para o PDC. E, essa troca de informações. Agora, aqui, então, ele está carregando as configurações do perfil do usuário. E, está fazendo, então, o logon agora. Isso como usuário de domínio. E, não como grupo de trabalho. Está carregando aqui o perfil. E, vamos, então, aguardar para que ele carregue tudo perfeitamente. Carregou, então, o perfil do usuário aqui do sistema. Vou, então, clicar aqui no menu iniciar. Para visualizar a pasta aqui do usuário root. Então, aqui está o usuário root. No caso aqui, ele está gerado aqui. No caso, isso via PDC e tudo mais. Está aqui um novo perfil do usuário root aqui no sistema. Vou clicar aqui na minha pasta pessoal. Para visualizar as pastas que ele tem. Como o PC está um pouquinho lento. Pois, duas máquinas virtuais aqui rodando nesse PC. É um pouquinho complicado para mim. Mas, enfim, temos aqui, então, o usuário root. Que fica, então, com o seu perfil móvel. E, com as pastas locais temporárias. Aqui, veja que o mapeamento de servidor. O dados em SRVPDC. Ele já está mapeado aqui. Conforme a gente definiu no script do netlogon. Naquele arquivo BAT. Ele já está, então, definido aqui. Dá duplo clique no dados. Aqui está, ele está vazio. No caso, ele mostra a soma do servidor total. Aqui, nesse 43.5 GB aqui. Ele vai apresentar o geral do servidor. No caso, da raiz. Vou aqui em C, só para demonstração. Usuários. E aqui está root. O usuário padrão desse sistema. Vou criar um arquivo texto. Aqui na área de trabalho, para demonstração. Novo documento de texto. Teste usuário root. Depois, a gente vai visualizar esse arquivo lá no servidor. Teste usuário root. Vou salvar. Vou ver. E vou fazer logout. Fazer logoff. Vou, então, fazer o logoff desse sistema. Para fazer logon agora com outro usuário. Agora, vamos fazer o logoff e o logon como usuário paste. Também vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para o usuário root. Agora, ele vai ocupar bastante a rede. Pois ele está transferindo todos os arquivos de perfil lá para o servidor. E está fazendo toda essa transferência. O que vai ocupar a rede e tudo mais neste momento. Agora, aqui, então, ele já fez o logout do usuário. Ele demorou um pouquinho. Pois transferiu todos os arquivos do perfil do usuário lá para o servidor. Então, como é muita coisa. Então, vamos fazer o logon aqui novamente. Agora, com outro nome do usuário. Então, vamos trocar o usuário com o nome. É, Wanderson. E a senha que eu defini lá no servidor. Agora, ele vai também gerar um novo perfil. E também, teremos que aguardar. Pois o perfil é novo. Então, é necessário aguardar para que ele faça toda a geração do perfil. E tudo mais. E depois, transfira isso tudo lá para o servidor. Agora, aqui, então, ele carregou um novo perfil de usuário. E vamos, então, fazer o mesmo teste. Vou clicar aqui com o botão direito. Novo. Documento de texto. Isso aqui é só para fazer o teste. Depois, eu vou mostrar como é que ele fica lá no servidor. Teste. De usuário. No caso, aqui. Vamos colocar aqui. Teste. De usuário. E o meu nome. Salvar. Vou abrir aqui. No caso, aqui aparece o meu nome. Tudo conforme está ok. E vamos, então, fazer o logoff. Agora, então, eu vou fazer o logoff. E fazer o logon com o usuário teste. No caso, que eu criei lá o usuário teste. Agora, então, ele fez o logout. E vamos, então, fazer o logon. Como usuário teste. Vou trocar aqui com o do usuário. Teste. E a senha que eu cadastrei lá também. Agora, então, de novo, ele vai fazer a geração de um perfil novo. E também vai enviar os arquivos lá para o servidor. Vamos, então, aguardar para que ele faça tudo isso novamente. Apenas para teste e demonstração. Então, vamos aguardar. Agora, aqui, então, ele já inicializou no meu usuário de teste. E está carregando aqui o perfil, então, do usuário. Carregou aqui o perfil. Vamos dar um clique, então, no menu iniciar para já visualizar que é o usuário de teste. Então, está aqui o usuário teste. Agora, ele está carregando aqui o que falta carregar do perfil. E está pronto. Aqui temos teste e tudo mais. Vou criar novamente, então, o arquivo de texto teste. Novo documento de texto. Teste de usuário teste. Teste de usuário teste. E vou colocar, vou salvar aqui o documento e vou fazer, então, o logout. Agora, todos os arquivos que estavam na máquina vão lá para o servidor. Ou melhor, eu já vou desligar, então, esse sistema, pois eu já finalizei aqui as explicações. Então, vamos, ao encerrar o sistema, vamos voltar, então, para a máquina servidor. Muito bem. Aqui, então, no servidor, vamos fazer aqui o logon novamente, pois ele tem a proteçãozinha de tela. Fazer o logon aqui de novo. Muito bem. Estamos aqui, então, no servidor. Vamos dar, então, uma olhadinha lá no CD dois pontos. Aqui temos a home dos usuários. Vou dar um ls aqui. Vejam que aqui a gente tem profiles, teste e o meu nome de usuário, que é o Wanderson. Vamos dar, então, uma olhadinha em profiles, CD, profiles. Vou dar um ls aqui. E veja que aqui a gente tem root.v2, teste.v2, Wanderson.v2. Vamos dar uma olhadinha, então, em root.v2, CD, root.v2. Vou dar um ls. E veja que aqui, ó, tem todos os arquivos que estavam lá no servidor, no PC do usuário, estão aqui no servidor. Vamos, então, em cddesktop. E vamos dar um ls novamente. Veja que ali eu tenho teste, usuário root.txt. Vou abrir aqui de modo gráfico para vocês visualizarem melhor. Deixa eu ver se é possível. No caso aqui, eu estou como usuário comum. Eu acho que ele não vai me dar permissão de acesso, mas vamos tentar. Aqui vamos no computador. Na home. Profiles. É, aqui só vai me dar acesso à pasta Wanderson mesmo. Vamos dar um clique, então, na pasta Wanderson. Aqui temos todas as pastas do usuário. Vamos ir em desktop, que a gente salvou um arquivo de texto lá, ó. Teste de usuário Wanderson.txt está aqui no servidor. Então, tudo que estava lá no cliente, no caso Windows 7, está agora no PDC aqui do servidor Samba. Veja que o documento que eu editei lá e salvei lá, depois que eu fiz o logout, o logoff, ele veio todo para cá. Então, aqui temos o teste de usuário Wanderson, pois foi salvo lá no cliente. Cliente, então, aqui no servidor, depois que faz o logout, ele traz os arquivos para cá. Vou dar um cat, então, ali no teste usuário root para demonstração. Veja que aqui, teste usuário root. Vou voltar, então, dois pontos. Dois pontos novamente. Então, todos os arquivos dos usuários vão ficar dentro da pasta barra home, barra profiles. Vou dar um ls aqui. Vamos, então, em cd-teste.v2.ls. Vamos em downloads, ou melhor, desktop. Dá um ls. E o arquivo também está aqui. Teste de usuário teste. Vamos dar um cat, teste de usuário teste. Está lá. Teste de usuário teste. Dois pontos. Voltar novamente. Cd dois pontos. Vou dar um ls. E, novamente, aqui nos profiles, então, temos também a última pasta, que é a que a gente visualizou lá em modo gráfico. Que foi a única pasta que eu pude ter acesso. Que é a pasta do usuário Wanderson aqui no servidor. Então, vamos dar pasta download. Download, não, desktop. Vou dar um ls. E, cat, teste de usuário Wanderson.txt. Então, está lá. Então, é isso. É, para você fazer o samba como pdc. E também como, no caso, controlador de domínio. Não controlador de domínio, como um Active Directory. Pois ele não substitui um Active Directory. Mas, para fazer um controle de arquivos e tudo mais. E também, de perfil móvel. Eram essas as configurações. E, é isso. Vou, então, encerrando por aqui este tutorial. E, é isso. Então, até o próximo tutorial. E, até mais.